Olá a todos, este será o nosso segundo boss, que chama-se Necromancer Queen, ou será a rainha da necromancia. Este espírito agora vai acordá-la do túnel, e parece que ela não vem em nada satisfeita de ter acordado, acho eu. Já não gostou do hálito dela. Cheira a mortos! Come get some! Esse carro não gostou lá muito de ideia. É se ela tivesse gostado mais um bocadinho, mas parece que não. Agora está a mandar os seus espinhos mortais. E a gente vai aproveitar para sacudir aqui o piolhinho, ela já deve ter muito piolhinho, deve ser dos anos, deve estar com muito piolhinho. E agora distraí-me, estou a me distrair com ela, nada de grave, foi apenas uma pequena distração. Oh, você é um o 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 o! O que é isso? E pronto A senhora do Maulito Está despachada Afinal já não é mais rainha Espero que tenham gostado Passemos ao próximo Porque esta já foi Fazer uma visita a outro mundo